Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar e os canais parceiros. Como ainda continua ruim a situação aqui no Sul, principalmente em Rio Grande, é o alerta número 18 e também uma previsão para o Brasil. Primeiro vem o alerta, depois vem a previsão do Brasil. Espero que semana que vem a gente volte ao normal, mas acho difícil. Nós estamos aqui na imagem do satélite, muita nebulosidade aqui no Sul, na Argentina, tem a massa de ar frio que provocou geada, aqui todo o leste do Brasil, bastante nuvem, o centro do Brasil com o tempo seco, que é a característica, Cuiabá fez frio, deu acho que 15, 17 graus ontem, deve ter dado hoje também. E aqui na Amazônia também com o tempo bom. Vamos até ver aqui qual foi a mínima de Cuiabá. Em Santa Catarina foi aqui, Bom Jardim da Serra com 1,5 negativo. Caminhos da Neve aqui em São Joaquim com 0,1. E tivemos, deixa eu ver aqui, Urubici com 2,7. Deu 0,9 em Urubici para ser mais exato. Vamos ver aqui quanto é que foi a mínima no país hoje. Foi aqui em Santa Catarina, Ausentes 0,3, deu geada. Pedras Altas, Rio Grande do Sul, 1,3. Erval 2,1. Santana Livramento 2,1. Canela 2,1. E assim vai. Agora vamos pegar lá Cuiabá, Mato Grosso. Onde é que está aqui? Está aqui. Cuiabá, Itiquira 13,9. Cuiabá 19,3. Essa aqui deve ter entrado agora o dado. Não entrou as outras, que pena. Mas tivemos 13,9 em Itiquira. Vamos ver Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Bonito 12,2. Corumbá 12,4. Imagina, estava frio. 13,8 em Boa Vista. Paranhos 15,4. Campo Grande 19. Ficou nessa faixa. Deu uma queda de temperatura boa nessas áreas. Vamos ver se dá para dar o abraço aqui, bem rápido. Mando um abraço para os agricultores, pecuaristas e apicultores. Lagoa das Pedras, Apioares, Ceará. Eu acompanho há quatro anos e agradeço bastante. Vamos aqui. Nós estamos agora entrando na quarta onda de chuva. Essa não é muito forte. A outra que vem vindo aqui é bem mais forte. Então, aqui, começou hoje. Então, tem chuva vindo aqui nessa direção do Rio Grande do Sul. Aqui na campanha é mais para tempo seco. Uruguai e essa parte da Argentina. Alguma chuva no Paraguai, pouca no Mato Grosso do Sul. Pouquinha coisa na metade norte do Paraná, sul de São Paulo, litoral. Aqui, provavelmente, vai ser na sexta-feira. Aqui no sábado. Porque esse aqui é 16, 17, 18. Então, nós temos aqui, ó. Uma boa chuva em Santa Catarina. Pode chover forte no Vale, Grande Franópolis, Planalto e Oeste. E aqui no norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Onde nós temos aí condições de chuva com mais intensidade. É aqui, ó. Dia 16 e 18 de maio. Tá difícil. Nós temos chuva boa aqui na região de Porto Alegre. Não muito. Aqui, onde preocupa é aqui, ó. Essa parte aqui, dessa chuva, vai vir aqui para o Rio Guaíba. Aqui na parte norte, tem chuva forte, mas vai para o Rio Uruguai. E depois atrapalha aqui a parte da saída do Uruguai lá para baixo. E aqui em Santa Catarina, chuva e trovada. É hoje, sexta-feira. No sábado, dá uma aliviada em quase todo o Rio Grande do Sul. Talvez alguma coisinha fraca nessa área. Santa Catarina tem chuva fraca, isolada hoje. Algumas áreas passam sem aqui no norte. Amanhã tem chuva em praticamente todo o estado. Pode ter pancadas fortes. Vai e volta. E no sábado também. Aqui, ó. De sexta para sábado e sábado, pode ter chuva forte aqui entre o Vale e a capital. Pode dar problema muito pontualmente. No Rio Itajaia Sul, por enquanto, sem problema. Porque quando quiser dar, a chuva para. No decorrer também aqui do sul, da região metropolitana de Curitiba, sudoeste do Paraná e oeste. E melhora um pouquinho aqui no milho e safrinha. Quando chega aqui no dia 19 e 20, dá aquela acalmada. Tempo bom no Rio Grande do Sul. Pode ter alguma garoa, algum chuvisco aqui nessa faixa leste. E nordeste do estado ainda no domingo. Na segunda, tempo bom. Santa Catarina também. No domingo tem alguma chuva, alguma coisa fraca. Melhora aqui no oeste. Aqui fica a chuva fraca. Pode ser que tenha alguma chuva mais forte ainda na madrugada de domingo e olhe lá. Mas domingo é mais calmo. Sábado é mais intenso. E melhora aqui, ó. Na região do milho e safrinha do Paraná. Quem sabe aqui, ó. Toda divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Uma chuva razoável. Mas segunda-feira, boa parte da região sul, tempo bom. É uma trégua. Aqui no Mato Grosso do Sul também melhora. Paraguai, tempo bom. Uruguai e Rio Grande do Sul. E vai ter frio também. E aí no dia... A quinta onda, no dia 21, 24, que vai ser no dia terça-feira. Terça, quarta e quinta. Você vê que a chuva fica de novo aqui no Rio Grande do Sul. Pega o norte do Uruguai, norte, noroeste, nordeste do Uruguai. Corrientes na Argentina, emissiones. E aqui o centro-sul do Paraguai. Mas aqui preocupa o Rio Grande do Sul, ó. Aqui vamos ter aí uma condição de chuva bem significativa aqui, ó. Entre provavelmente o grosso deve ser quarta e quinta-feira. Então, aqui chuva bem significativa, o equivalente a praticamente um mês em três, quatro dias. Então, pode dar problemas aqui em toda essa área. Desde o noroeste, centro e aí a grande Porto Alegre. Menos chuva aqui próximo a Santa Catarina. Também uma chuva razoável aqui na metade sul e o oeste do estado. Vamos torcer para que a tela mude. Ele está oscilando. Ora ele coloca muita chuva, ora menos chuva. Mas essa quinta onda pode incomodar. Vai manter o Rio Guaíba numa situação bem elevada. Ele está abaixando, ele está com 4,90, 4 alguma coisa. Vai baixar e recebe um pouco de água agora entre domingo, segunda e terça. E essa chuva aqui começa a entrar no Guaíba entre quarta, quinta e sexta, semana que vem. Então, continua uma situação problemática o Rio Grande do Sul, com novos transtornos que poderão vir, principalmente semana que vem. Santa Catarina, a princípio, não tem tanta chuva. Paraná, uma situação boa aqui no norte, o oeste do Paraná, que está precisando, assim como Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Junto com essa massa, com essa frente fria que vai se definir entre quarta e quinta, vamos ter a entrada de uma grande massa de ar frio, que também vai continuar atrapalhando o pessoal que está desalojado, desabrigado. Aqui o total de chuva de hoje até o dia 24. Olha como chove muito aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente, boa parte disso aqui, quarta e quinta-feira da semana que vem. Então, todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem uma boa chuva. O Paraná é uma notícia excelente. Santa Catarina, um sinalzinho amarelo. E o Rio Grande do Sul, péssimo. Paraguai também boa chuva, aqui em Corrientes e Misiones, Argentina. Também melhor aqui no São Paulo e Mato Grosso do Sul. E indo lá para o Rio de Janeiro, que também está precisando de chuva. Quando a gente chega nas anomalias, temos uma anomalia alta nos próximos 10 dias. E também muito alta nos próximos 15 dias, por causa dessa segunda onda que vem na semana que vem. Aqui fica abaixo do normal ainda. A nível de Brasil, hoje nós temos o quê? Tempo nessa quinta-feira, sexta-feira. Nós vamos ter chuvas aqui no Amazonas, principalmente em Roraima. A Lina de Vizacupará, Norte do Pará, Amapá. A metade sul do Amazonas, pouca chuva, principalmente o sudoeste. Pouca chuva no Acre, pouca chuva em Rondônia. Aqui, pode ter alguma chuva aqui um pouquinho melhor aqui no Norte do Mato Grosso. A região do Sinop para cá. Mas toda a metade leste e sul, praticamente nada de chuva. Seco no Tocantins, seco no Goiás. Pouquinha chuva aqui no Mato Grosso do Sul. A chuva aqui vai vir mais semana que vem. São Paulo, tempo seco. O centro-norte do Paraná, pouca chuva ainda na sexta. É mais aí no fim de semana. Tempo seco no Rio de Janeiro. Alguma chuvinha fraca aqui no Norte do Espírito Santo. Aqui, que nem o Figo. A Bahia, essa semana, é pouca chuva. Aqui, a metade leste da Bahia está indicando. Até aqui na região de Irecê, alguma chuva perdida nessa sexta-feira. E aqui, na direção de Salvador, pega aqui a região do Cisal, nordeste da Bahia. A área aqui do Sergipe também, alguma coisinha fraca. Pegando Aracaju, pouca coisinha aqui na região de Salvador. E litoral norte da Bahia, o sul. Chuvas bem isoladas, podendo passar sem. Alagoas, entre Maceió e a divisa do Pernambuco. Algumas pancadas boas, no interior, pouca ou nenhuma chuva. A metade oeste do Pernambuco, área do Sertão. Tempo seco, dificilmente chove. Pode ter alguma chuvinha aqui em Caruaru, Garanhuns. Litoral do Pernambuco, divisa com a Paraíba. Eu não sei se foi ontem. Ontem, ontem, ontem. Deu umas chuvas fortes ali no oeste da Paraíba. Muito mais do que o modelo estava dando. Então, é possível que dentro dessa faixa aqui, possa ter chuva forte nessa sexta-feira. Principalmente entre Recife, João Pessoa e Natal. Nessa faixa aqui, não dá para descartar alguma chuva forte. Pancadas isoladas no Elefantinho. Na Paraíba está voltando, o pessoal estava reclamando da chuva. Aqui é metade norte do Ceará, incluindo Fortaleza. O norte do Piauí, de Teresina para cima. E o norte também do Maranhão. Grande parte do interior do Nordeste, que é o normão nessa época do ano, fica seco. Vamos dar uma olhadinha na imagem satélica, como é que está hoje por lá. Vamos atualizar aqui. Deu uma chuva, se eu não me engano, acho que nessa região aqui ontem, alguma coisinha está se formando aqui. Aqui, está ao norte de Natal. Então, às vezes se formam os núcleos pesados, que chove bem mais do que deveria, ou que projeta em cinco, seis dias. Por isso que o volume de chuva, eu nem falo muito, porque normalmente não fecha. Já dá para ter uma ideia que alguns pontos aqui do Maranhão, Piauí e essa parte aqui do Nordeste, podem ter chuva forte nessa sexta. No sábado, nós temos o quê? Boa chuva em Roraima, Norte do Pará, Amapá, Norte do Amazonas. Uma boa parte da parte sul da Amazônia, pouca chuva. Quase nada ou nada aqui no centro-sul do Pará. Aqui, mais no oeste e sudoeste do Mato Grosso, alguma chuva, Rondônia. E pouca coisa no Acre. Aqui é uma freagenzinha que está chegando. Aqui no centro-norte do Mato Grosso seco, Tocatins seco, Goiás seco. Ó, melhora um pouquinho a chuva aqui no sábado, aqui no Mato Grosso do Sul. Pouquinha coisa, mas ajuda. Aqui no Paraguai, Norte do Paraná também, aqui nessa parte. Pega aqui a região do Curitiba, como a gente falou lá na previsão do Sul. E aqui no Sul e litoral paulista também, alguma chuva no sábado, quem sabe na Grande São Paulo. Grande parte do estado de São Paulo, tempo seco. Rio de Janeiro, pouquinho a chuva, mas no final do dia, tempo seco no Espírito Santo, tempo seco em Minas, Goiás, Tocantins, a metade oeste da Bahia também, com tempo seco. Aqui todo o litoral da Bahia, com tempo, com alguma chuva, principalmente aqui na região nordeste da Bahia, pode ter alguma chuva na área do Cisau, na área da Cea Alba, aqui no norte, perto de Chorrochó, aqui Paulo Afonso, Tobias, Sátiro Dias. Toda essa região aqui pode ter umas pancadas boas de chuva. Pode ter chuva mais forte aqui no litoral de Alagoas, Aracaju, no leste também, e sul de Alagoas. Aqui, ó, Sergipe Alagoas pode ter chuva forte nas duas capitais. Tem que ficar atento. Volta a espalhar a chuva aqui no sertão de Pernambuco, desde o litoral até quase a divisa com o Piauí. Espalhe um pouquinho mais aqui na região do Ceará, o oeste da Paraíba também, o litoral do leste da Paraíba, a tromba e a traseira do Elefantinho, na maior parte, tempo só com nuvens, na pata também, norte do Piauí e centro-norte do Maranhão, divisa com o Pará também. Grande parte desse interior seco. Em alguns pontos aqui dessa região do Nordeste, pode ter alguma chuva forte, pontual. O acumulado nos próximos dez dias está indicando bastante chuva ao norte do Equador, pegando Roraima e Mapá. Alguma chuva boa no Acre, Rondônia, e aqui, ó, nessa parte oeste e sul do Mato Grosso, que vai ter uma friagem semana que vem, parte norte, mas o centro-leste pouca chuva. Vai ajudar na finalização do milho safrinha. Aquilo que a gente falou, uma ou outra frente passaria trazendo alguma chuva e daria a reta final para o milho safrinha. No Mato Grosso, essa chuva vindo vai ajudar bastante. Mato Grosso também, ó. Isso aqui deve ser provavelmente quarta, quinta-feira ou sexta-feira, semana que vem. Aqui no Paraná, a mesma situação. São Paulo também melhora a chuva, semana que vem. Melhora também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e Nordeste e Leste da Bahia. Pouquinha coisa aqui no café do Cerrado Mineiro e Sul de Minas, e Sudoeste e Sul de Goiás. Nessa grande área aqui, Tempo Seco, Norte Tocantins, Pará, boa chuva. Maranhão também, uma boa chuva, principalmente o Norte e Oeste, Norte Pioí. Alguma chuva perdida nessa área seca, nessa época do ano. Aqui, ó, até na região de Irecê, ó, pode ter alguma chuva perdida. Desses dez dias, talvez uns dois dias, três dias, possa ter chuva. Aqui nessa chuva aqui na Bahia, semana que vem, principalmente, Sealba também, chuva, pode ter chuva forte aqui, ó, entre Natal, João Pessoa, Recife, aqui a Maceió e Aracaju. Aqui também, ó, no Leste e Nordeste do Ceará, no Centro-Oeste, aqui a Cabeça, a Orelha, a Tromba do Elefantinho, a Pata e a Traseira. Aqui também, no Oeste da Paraíba. Então, essa região aqui, ó, pode ter alguma chuva de surpresa, uma surpresa positiva nessa reta final de maio. E aqui no Maranhão também. As anomalias estão indicando aqui, ó, acima do normal nesse canto do Nordeste, no Norte do Brasil, grande parte, anomalia normal, um pouco abaixo do normal e acima aqui no Sul. Temperatura. Amanhã, continua frio aqui na Argentina, Uruguai, pode ter geado aqui no Rio Grande do Sul, aqui como tempo vai ficar melhor, aqui mínimas de 0 a 4, Porto Alegre de 10 a 13. Santa Catarina fica mais quentinho, de 10 a 15 graus em boa parte do estado, um pouquinho mais frio na serra. Todo o litoral também friozinho. Paraná fresquinho, Paraguai, e aqui está um frio mais forte, pegando a Argentina. Friozinho aqui em Goiânia e Brasília, com mínimas de 13 a 16 graus, grande parte de Minas, de 12 a 17 graus, frio na Serra do Rio, do Espírito Santo. São Paulo também, amanhece fresquinho, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, já fica mais abafado. E aqui nas outras áreas também. Aqui, ó, fresquinho no oeste da Bahia, em cima da Chapada, e até aqui, nessas áreas aqui do Pernambuco, nordeste da Bahia, fica até fresquinho, abaixo de 20 graus, que para eles é frio. Quando chega aqui no dia 18, que é sábado, nós temos o quê? Começa, fica frio aqui na Argentina, geadas na Borevista e Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, La Pampa, aqui Bendoza, toda essa região aqui com frio, geadas isoladas aqui no Uruguai, na Campanha, volta a cair a temperatura, faz frio no Rio Grande do Sul, Porto Alegre abaixo de 8, 9 graus, grande parte do Rio Grande, entre 5 e 10, aqui entre 10 e 13, Santa Catarina, também entre 8 e 13 graus, pode ficar abaixo de 10 aqui no Sul, na Serra, aqui no Sul de 10 a 13, então cai a temperatura no sábado, refresca também no Paraná, principalmente aqui no litoral e Curitiba, aqui a mínima pode ser mais baixa à noite, em algumas áreas do Rio Grande também. Começa a esfriar aqui no oeste do Mato Grosso, do Sul, começa a entrar uma friagem, e aqui no Mato Grosso vai esfriar mais à noite, cai de novo a temperatura na região do Cuiabá, no final da noite de sexta, de sábado para domingo. Fresquinho aqui no Goiás, Minas, oeste da Bahia, Chapada, Serra do Rio e São Paulo, mas de tarde esquenta. Quando chega aqui dia 19, domingo, tem aqui, geada aqui na Campanha, geada aqui na Argentina, frio aqui em Santa Catarina, aqui na Serra Catarinense, pode ficar entre 4 e 7 graus, aqui de 7 a 12, grande parte do estado fica entre 8 e 13 graus, frio no litoral, o Vale do Itajaí, aqui na Grupo de Curitiba, sudoeste do Paraná, oeste também, sul de São Paulo, cai um pouco a temperatura, esfria aqui, Campo Grande, 16, 18, aqui de 10 a 13, Ponta Porã, dourado, esfria aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul, dá uma refrescada aqui no sudoeste do Mato Grosso, continua fresquinho aqui no Goiás, sul de Minas, Serra do Rio, São Paulo dá um refresco, uma de tarde esquenta, e aqui também, no oeste da Bahia, e Goiás como um todo, Mato Grosso refresca aqui, e fresquinho aqui de manhã cedo, pode dar secura do ar, quando chega no dia 20, nós temos aqui, fica mais friozinho no Mato Grosso, principalmente Cuiabá, pode de novo ficar entre 15 e 17, fica mais frio no amanhecer do Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul de Goiás, Paraná também, fica frio no sudoeste, aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode ter geado aqui na Serra, talvez entre 2 e 5 graus, vários pontos aqui entre 0 e 4, Porto Alegre entre 7 e 9, frio no Rio Grande do Sul, friozinho em Santa Catarina, refresco no Paraná, refresco em São Paulo, e fica frio também no sul de Minas e Serra do Rio, então dá um amanhecer frio no centro-sul do Brasil. Em termos de tarde, nós temos o quê? Condições de uma tarde fria aqui, toda essa aqui fica frio, aqui está a frente frio, contraste direitinho, passou a frente esfria, acima da frente quente. Calor em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Goiás, Bahia, toda essa região aqui, de 30 a 35 graus, abaixo de 30 nesses tons mais claros. São Paulo, capital 28 a 30, Rio de Janeiro 35, 30 a 35 aqui no oeste e norte de São Paulo, algumas áreas aqui do norte e leste de Mato Grosso, aqui começa a refrescar, Paraná não é tão quente, Santa Catarina uma tarde mais fria, do oeste até o sul, frio no litoral, na serra, esfria na capital, fica frio aqui no norte do estado, onde pode chegar a 24, 27 graus. Uma tarde fria em todo o Rio Grande do Sul, ruim para o pessoal que está desabrigado. No dia 18, sábado, muito frio no Rio Grande do Sul, de 10 a 15 a máxima, Santa Catarina uma tarde fria no sábado, de 10 a 15 graus em várias áreas, litoral de 15 a 18, esfria em Curitiba, litoral do Paraná, oeste e sul, mais quente no norte, Paraná, Mato Grosso, São Paulo ainda quente, começa a esfriar na capital paulista, frio, calor aqui no norte do Rio, e quente nessa área aqui, com 30, 35 graus. Aqui depois vai esfriar. Vê que já começou a esfriar aqui, Ponta Porã, em fronteira do Paraguai, todo o Paraguai com frio. Quando chega dia 19, que é domingo, nós temos o quê? Um domingo frio, uma tarde fria no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, esfria no oeste do Mato Grosso, do sul, sudoeste do Mato Grosso, Cuiabá dá uma refrescada, diminui no extremo oeste de São Paulo, sul de São Paulo, a capital paulista, leve refresco no Rio, leve queda aqui no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, e bastante quente nessa área central aqui do país, desde o Mato Grosso até a Bahia, Piauí e Maranhão. Mas o sul já fica a boa parte um fim de semana frio, bem típico de maio. Na segunda-feira, continua uma tarde fria no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alivia no Paraná, refresca em São Paulo, refresca no Mato Grosso do Sul, fresquinho no sudoeste do Mato Grosso, alivia no Rio de Janeiro. Continua frio na Argentina, Uruguai e partes do Paraguai. E o que está vindo aí pela frente? De hoje até 25, na média, aqui fica acima do normal. Na média, fica frio no Rio Grande do Sul, normal a frio em Santa Catarina, no oeste é o sul, e normal a quente no norte. A mais quente no Paraná, Mato Grosso e São Paulo, e frio em toda essa parte aqui do continente. E está se desenhando uma onda de frio forte, aqui ó, entre 25 a 31 de maio, poderíamos ter uma onda de frio forte, aqui no país, principalmente aqui no sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tireno Mineiro, Sudoeste Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul de Minas, Leste de Minas, Mato Grosso, Rondônia, e também é no Acre. Então, isso aqui é uma tendência, isso aqui a gente vai acompanhando, vai informando, avisando, mas há uma possibilidade de ter um frio forte, durante a segunda quinzena de maio, principalmente final da semana que vem. O que é ruim para quem está desabrigado. Acompanhe o nosso canal, também pode acompanhar aqui, no Instagram, o pessoal pode vir aqui, clima.terra, que tem o grupo VIP, é um grupo pago, onde o pessoal tem informações detalhadas do sul, detalhes do Brasil e do Nordeste. Só vim aqui, que tem todas as orientações. e vamos continuar ajudando, dentro do que for possível, o Rio Grande do Sul, com doações, adote famílias também, confirme, uma pessoa, de repente, ajude uma família durante um bom tempo. Tem inúmeras maneiras de ajudar o Rio Grande do Sul, e tem que ser ajudado agora, porque realmente, o estrago é grande, e não acabou o sofrimento deles. na Climaterra ou não? Coutinho.